Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Bezerra, eu sou um dos fundadores da 4Way e da escola de programação gratuita para jovens de comunidades de baixa renda. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com grandes jovens que estão transformando a realidade de pessoas nesse Brasil. E começando aí, colocando um pouquinho de introdução dessa galera para que vocês possam conhecer um pouco deles e delas que estão aqui também, eu vou falar um pouco sobre eles. Então, vamos começar pelo Arthur, o nosso mais jovem aqui entre nós. O Arthur Felipe é morador de Martins, correto Arthur? Correto. No interior do Rio Grande do Norte, fez o seu próprio telescópio reciclado de canos e lentes em 2015. Sensacional. E em 2017 foi medalha de ouro da Olimpíada Brasileira de Tóquio? Não, né? De astronomia e astronáutica. Isso mesmo, o rapaz é bem inteligente mesmo, turma. E agora nós estamos com uma musa aqui, a Bia Santos. Chega junto, Bia. Ela é conselheira da cidade do Rio de Janeiro, na área de Equidade e Inclusão. Forbes Under 30, na área de Ciência e Educação e CEO da Barcos. Ela tinha que ser dona de empresa também, gente. CEO da Barcos Educacional e Startup de Educação Financeira. A Bia ganhou o prêmio Mulheres que Transformam da XP Investimentos na categoria Inovação em Finanças. E agora, não menos importante, Juliana Muller. Essa daí, galera, é internacional. Ganhou uma bolsa de estudo para estudar em uma escola internacional em Israel. Em seguida, os projetos que ela tem hoje, que é Além dos Muros, que engajam estudantes em ações de cidadania. E o do História à Arte, que produz vídeos educacionais de história. E também a Juliana, superativista dentro das ações educacionais. E, é claro, vamos começar por uma perguntinha para o nosso novato aqui nessa jornada transformadora. Porque nós estamos falando com jovens potências. Arthur, essa é para você, tá bom? Você é um jovem protagonista e que corre atrás dos seus sonhos. Até vendeu salgados para ajudar na compra do seu primeiro telescópio. Tem que juntar uma graninha, não é só catar as coisas ali e construir. Mas muitos alunos, é claro, infelizmente, não têm esse perfil protagonista. E como você enxerga, Arthur, que a escola pode ajudar a tornar os jovens mais protagonistas? Sabe, chamar a atenção deles para esse mundo que você se inseriu. Bom, primeiramente, uma escola que torna o aluno protagonista, ela visa tanto a autonomia do aluno, quanto o pensamento crítico e a curiosidade científica. E, um exemplo que eu posso dar, foi a da minha escola, na época da venda das empadas. Tem eletivas que são voltadas para as áreas do conhecimento fora da escola do aluno, que essas áreas geralmente não estão no quadro curricular, que no caso é o ensino de astronomia. Na época desse ensino de astronomia, foi formada uma eletiva, que era Conhecendo o Universo. E nessa eletiva, nós produzimos telescópios, foguetes de garrafa PET, inclusive nós éramos cadastrados em algumas Olimpíadas Brasileiras. Umas mais conhecidas como a OBIMEP, a OBRAC, a MOBFOG, que é a Olimpíada de Lançamento de Foguete, a OBRAC é a Olimpíada Brasileira de Cartografia e também a Olimpíada Brasileira de Matemática. E dentro dessas áreas de reconhecimento, que eu me aprimorei no ramo da astronomia, e lá dentro nós conseguimos, como eu posso falar, cativar em cada aluno e procurar em cada aluno joias raras, que no caso é o desenvolvimento protagonista dentro deles da escola. Em 2019, eu fui protagonista da minha escola na minha cidade, e o meu papel naquele ano foi mostrar para os alunos que fora da escola também é um meio que conseguimos mostrar nossos talentos. Porque existem vários talentos dentro da escola, vários. Eu nunca pensei na minha vida que conseguiria, como eu posso falar, montar um telescópio, ou ganhar um telescópio, ou até mesmo sair do país para cursar em um canto que eu nunca pensei que eu ia cursar. E foi assim que o protagonismo me ajudou, me engajou e me encorajou a isso. E onde que você cursou? Lá fora? Eu estou indo agora cursar nos Estados Unidos, na NASA. É o Space Camp. Ai, gente! Eu nunca tinha pensado que iria dar certo, mas assim, tanto o papel escolar me ajudou muito nisso, quanto eu também corri atrás bastante disso, que eu tenho que ter esse papel, eu tenho que ter essa função também, de correr atrás. E eu nunca tinha pensado que iria dar certo, e está dando certo e está se realizando agora. Boa! Tem muito daquilo do jovem, né? Tem, tem, tem. Se querer e se enxergar, né? Tem. E você... A primeira ferramenta é a vontade. Exato. A primeira ferramenta é a vontade. E você traz esse exemplo, né? Isso é legal, porque às vezes eles não têm essa... Perto de casa, alguém que eles conhecem que deu certo, assim. Se pararmos para pensar, o que o jovem brasileiro, hoje em dia, tem a visão da escola, é que geralmente, tipo, chega num jovem e pergunta, você gosta de matemática? Não, não gosto de matemática. Você é um fã da responder. Mas, assim, a matemática é a minha primeira namorada. Ela nunca mente para mim. Ela é sim ou não. Entendeu? Ela é sim ou não. E o que bota na cabeça do aluno é que isso vai oprimir eles. E a educação, quando não é libertadora, o sonho do oprimido é oprimir. E essa frase de Paulo Freire, é muito forte essa frase. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é oprimir. E é assim que desempenha o papel da escola. Muitos alunos, quando saem da escola e são oprimidos lá dentro mesmo e não se desenvolvem dentro da escola, quando saem lá de dentro, quer ganhar, quer abraçar o mundo de todas as formas e, às vezes, acaba escapando pelos dedos muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Verdade. Sensacional. Então, Arthur, obrigado pela sua fala. E vamos trazer para a Bia, já que você citou matemática, números. E eu quero saber se para a Bia também o primeiro namorado ou namorada dela, de fato, foi os números também ou as finanças. Eu vou dar uma introduçãozinha aqui para essa pergunta para a Bia. Bia, você montou uma startup que pretende democratizar a educação financeira. E até o fim do ano, uma meta aqui bem legal e desafiadora, provavelmente, até o final do ano você quer dar esse acesso a mais de 125 mil pessoas no Brasil. O seu projeto começou dentro da escola no ensino médio, correto? Conte mais sobre como ele surgiu e como sua escola contribuiu no projeto. Ela te estimulou? Como foi? Dá uma palhinha aí para nós. Boa. Boa, Diagão. Gente, o que falar depois de Arthur, né? Arthur já chegou citando Paulo Freire. O que a gente fala? Maravilhoso. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. E quero atualizar. Já temos atualizações desse número. Nós já fechamos em contrato até o final do ano mais 140 mil pessoas que vão ter acesso à educação financeira através da Barcos. Então, estamos seguindo. E agora o objetivo é o quê? Dobrar a meta, né? É, sim. Queremos chegar... A gente dobra a meta. A gente dobra a meta. Então, agora temos uma nova meta até janeiro do ano que vem, que é de 235 mil pessoas. Gente, vamos lá, né? Vamos fluir. E com certeza você teve muita influência da minha escola, assim, principalmente no ensino médio. Eu sempre fui uma estudante um pouco peculiar, porque eu era daquela turminha do fundão, sabe? Que zoava, gostava de brincar. Aqueles que nos atrapalhavam, lembra? Incrível que pareça. Eu também. A gente, não é bom isso, né? Não sei. Juliana, tá comigo? Eu tô no meio. Entre o fundo e as cadeiras da frente. Eu ficava na turma do fundão, já chegava meio atrasada, o professor já olhava pra mim assim, Bia, sabia que era Bia que tava... Mas, ao mesmo tempo, eu tirava notas muito boas. Então, desde o início, eu fui desenvolvendo formas de estudar e de me identificar com as matérias que não eram necessariamente, enfim, prestando 100% de atenção na aula, fazendo todos os exercícios. Então, eu gostava de assistir vídeos, eu conversava muito com os professores e em casa mesmo, né? Eu desenvolvia isso de outras formas, isso me fazia ser uma estudante meio professora e brigava comigo, mas brigava... Mabia, chega aqui pertinho, porque ele sabia que eu me dedicava e que eu gostava. Então... Corrige as provas aqui junto comigo. Corrige as provas, me dá que vamos fazer coisas juntos. Isso foi uma característica que veio, foi incentivada pela escola, né? De também abraçar esses meus dois lados, que era o lado comunicativo, que gostava de falar, de estar junto, de estar com a galera, de desenvolver coisas. Mas, ao mesmo tempo, que me incentivava também a estudar, a participar de Olimpíada, a fazer as provas, a fazer concurso. Então, tinha esse lado muito importante da escola. E tinha um lado familiar também, que eu acho que é muito importante a gente citar. Porque dentro da escola, a gente consegue desenvolver muitas coisas, mas a base familiar, o incentivo que a gente tem em casa é muito importante. Então, eu lembro desde criança, que eu era... Enfim, vocês estão vendo, né? A gente esticulava aberto, comunicativa, mas eu lembro da minha mãe falando. Olhava pra mim e falava, olha só, Maria Beatriz, que meu nome é duplo, tá, gente? Eu falo, Bia, que fica mais fácil, mas quando é Maria Beatriz, eu escuto minha mãe, assim, né? Fiz besteira. Ela já gosta de finanças porque é juros compostos, aí nome composto, tá tudo ali. Tá ali conectado. E ela chegou pra mim e falou, olha só, Maria Beatriz, você não espere de mim nunca nenhuma herança de dinheiro, né? Casa, carro, nada material. A maior herança que eu posso te dar é o acesso à educação de qualidade. E ela sempre falava muito a história da minha família, né? Dos meus avós, que meu avô foi o primeiro a conseguir um curso técnico, minha mãe foi a primeira a conseguir concluir a graduação junto do meu pai, foi a primeira geração, e a minha geração é que tá chegando, eu sou a primeira a chegar a pós-graduação. Então, eu lembro muito dessa importância da educação como uma forma de você evoluir mesmo, de você dar passos mais largos, não só pra sua geração, mas pra geração posterior. Então, eu bebi muito dessa fonte, né? Eu só consegui chegar mais longe porque teve um trabalho muito forte lá dos meus avós, da minha mãe, do meu pai, pra que eu conseguisse ter acesso. Então, isso, junto a uma escola que me incentivava, isso fez com que eu estudasse mais pra passar num colégio público, pra ter sempre esse olhar de cursos, coisas que eu poderia fazer pra me desenvolver. E foi nessa escola pública que eu passei pro ensino médio, o Cefete, ali no Maracanã, uma escola pública federal de super qualidade. Isso também, acho que é importante a gente falar que é uma escola pública, porque existe também esse estigma de que as escolas públicas no Brasil, elas não funcionam. e a gente sabe que existe uma falta de recurso, existem várias dificuldades, mas, caramba, a gente tem profissionais muito incríveis ali também. Eu ia falar sobre isso, hein? Professores que tiram água de pedra pra conseguir chegar nas escolas e conseguir dar o melhor deles, sabe? Tá caindo a lágrima aqui. Tá caindo a lágrima, né? É importante a gente também valorizar esses profissionais, essas pessoas, esses humanos que estão ali por trás dando o melhor deles. E foi através desses professores que eu tive meu primeiro contato com a educação financeira. Então, a minha escola, a escola pública, abriu um projeto, um processo de pesquisa e pra jovens de ensino médio, então isso era uma inovação por si só, porque a gente vê muito isso já na faculdade, né? Então, eles abriram e chamaram os jovens do ensino médio, lá com seus 14, 15, 16 anos, pra começar uma pesquisa com professores. Então, foi ali que eu tive meu primeiro contato com a educação financeira, que eu me apaixonei pelo tema. E apesar de eu gostar de matemática, tá? Eu gostava de matemática, não era a ver essa matemática. Vou sem gosto da minha mulher. Vamos compartilhar, por favor, essa namorada? Vamos compartilhar. Vamos compartilhar? Mas, nessa época, o meu olhar sempre foi muito mais comportamental. Eu gostava do olhar de comportamento do consumidor, de como a gente lida com as nossas finanças e a importância da gente desenvolver e mudar o nosso comportamento pra lidar com o dinheiro. Então, já queria trazer isso à tona também, que a educação financeira não é sobre matemática, né? Tem muitas questões comportamentais, divisão de mundo, né? E das nossas habilidades mesmo, do que a gente quer pra vida, que precisam ser desenvolvidas antes, durante, depois, número. Sabia, a gente compõe um orçamento, uma ferramenta? É a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa ali na base. Então, bom, a escola foi essencial pra conectar isso tudo e pra me dar oportunidade, né? Eu já tinha muita vontade pra desenvolver algo meu. E foi ali que eu encontrei o meu propósito e nunca mais larguei. Estou com ele desde os 16, ó, tem nove anos. Uou, uou, uou. É, isso daí já foi um casamento, Arthur. Realmente. Teríamos aqui que fazer um relacionamento conjunto. Não tenho ciúme. Maravilhoso. Sensacional, sensacional. e eu quero comentar que, como você disse, Bia, eu tive diversos professores muito bons, né? Eu era sempre aquele aluno mediano, mas queria, sabe? Esforçado, querendo explorar esse mundo. Não tive tantas oportunidades, assim como você na sua escola, naquela época, mas eu consegui me destacar conseguindo simplesmente com o meu esforço, né? Consegui terminar o ensino médio, bonitinho, que é importante. Consegui começar a entender um pouco desses números também. Eu era, eu gostava de matemática. Mais um pro relacionamento, gente. Teve um tempo que eu me distanciei, mas eu me relacionei depois de novo, né? Às vezes você tem aquelas quebras de relacionamento, mas eu voltei. Português que depois eu me distanciei dele. Tava muito difícil pra mim, minha parte de leitura tava muito fraca naquela época. Então, show de bola. Já passando aí pela Ju, a Juliana, né? Agora a pergunta é pra ti, hein? Bora lá, então, Ju. Seguinte, dando uma palhinha sobre você, é claro, né? Você criou esse projeto lindo, o Além dos Muros, depois teve essa experiência transformadora, imagina, né? Sair do país já é interessante, né? Muitos jovens têm esse desejo, essa é a real. E dentro de um país que hoje é líder em inovação, falando de Israel, no caso, como foi essa experiência? Diz aí pra nós, e é claro, incluindo mais uma pergunta já pra não perder a oportunidade, o que ela constru... O que... Como tá escrito aqui, e como ela contribuiu pra desenvolver o seu projeto mais recente, que é o História-Arte? Então, Diogo, foi uma jornada muito longa, como você disse, também muito transformadora. Essa ideia de que eu não tava satisfeita com a minha educação, ela começou ali quando eu tinha uns 15 anos, quando eu vi que eu era totalmente telespectadora da minha educação. Eu não tinha um papel protagonista. E é assim que acontece no Ensino Médio aqui no Brasil. Você só senta e absorve o que vem do seu professor. Eu sempre acreditei que não. Cada aluno tem uma bagagem intelectual, cultural pra compartilhar. A educação deve ser feita a partir de trocas, e aquilo não tava acontecendo na sala de aula. Então, a gente pensou, uma hipocrisia danada a gente estar aqui escutando sobre pautas sociais, sobre ativismo, envolvimento, e tá todo mundo aqui parado, sabe? A gente tem um poder muito grande da juventude que a gente não tá usando. Então, vamos sair daqui e aprender através das pessoas, através de experiências. E assim começou além dos muros, tipo, ah, vamos literalmente engajar as nossas escolas, a gente conseguiu mais de 100 voluntários assim na cidade, todo mundo entre 15 e 18 anos, pra ir às ruas e ouvir das pessoas quais eram as demandas da cidade, o que que tava acontecendo, e também promover campanhas de arrecadação de doações, e qualquer forma assim de colocar a mão na massa, sabe? E não ficar só escutando. você e mais jovens mais cinco meninas incríveis de escolas públicas e privadas, minhas amigas do coração, que eu não vou mencionar aqui agora que eu tô com medo de errar alguma coisa, mas é a Carol Olival, Carol, a gente tem que fazer a propaganda porque o projeto é nosso, sabe? é um conjunto aqui representando, mas as Carols, a Luísa, a Mariana, e acredito que sejam elas, qualquer coisa, gente, desculpa se eu esqueci algum nome, mas, então a gente começou assim, vamos criar a educação que a gente quer que aconteça, então, a primeira questão assim, foi acessibilidade urbana, mobilidade urbana, e pessoas em situação de rua, a gente não conhece ela de verdade, quem que já sentou assim pra conversar, e a gente tem vários preconceitos do que a gente acha que acontece, mas a gente não sabe de fato, então a gente se reuniu e começamos a conversar mesmo, sentar, e várias pessoas ficavam muito emocionadas, falavam, ninguém nunca sentou aqui no chão pra conversar comigo, sempre achou que eu era uma pessoa suja, ou nunca me deu confiança, então foi um trabalho muito legal de aprender mesmo, desenvolver essa dania, um dia a gente vai estar em uma posição de poder, sabe? E a gente vai conhecer essas pessoas e saber exatamente o que elas precisam. Então, além disso, a gente movimentou várias campanhas de arrecadação de agasalha, arrecadação de alimentos, e foi muito legal ver que, apesar de ser algo a curto prazo, a gente estava fazendo uma mudança muito pequena, uma mudança que ainda era, tipo, criar na juventude uma ideia de que a gente podia fazer algo nessa idade, então imagina daqui a alguns anos. Então, essa era a ideia do Além dos Muros, levar a educação para as ruas. E, nossa, a gente fez muita campanha muito legal de, tipo, chamar ativistas locais, palestrantes, também coleta de materiais de higiene menstrual, que era um problema que nunca tinha sido abordado na nossa cidade. Então, foi muito lindo. A gente estava se educando ao mesmo tempo que estava educando as outras pessoas e compartilhando essas experiências com pessoas que passam por esses problemas. Então, isso incentivou muito a minha ideia de ir para Israel, para estudar nessa escola, que é o EMES. O EMES, deixa eu explicar melhor o que é, um conceito muito doido. Pois é, é uma escola de dois anos e um internato para pessoas do mundo inteiro e eles oferecem bolsa. Isso que possibilitou a minha ida até lá. Então, a gente tem desde alunos que são refugiados, que são órfãos de pai e mãe, até alunos ricos, filhos do dono da Herbalife, que é um caso aí, enfim. Então, era uma diversidade enorme de pessoas de mais de 50 países morando juntos por dois anos. Então, imagina a troca cultural que existe ali, sabe? E como eu sempre acreditei nisso e que o aprendizado vem a partir dessa troca entre pessoas, eu pensei, cara, esse é o lugar perfeito para mim. E numa região que eu não tenho nenhuma conexão, lá no Oriente Médio, a gente tem tantos estereótipos, que ali só acontece guerra, só tragédia, um lugar muito perigoso, mas a Bia sabe, a gente é do Rio. Então, o que é o Oriente Médio perto, sabe? Eu sei que é uma piadinha meio ruim. Está acostumada, todo mundo perguntar, você é doida, cara, vai para a zona de guerra, mas Israel acaba sendo um país muito seguro, de certa forma. E o conflito lá era outro motivo pelo qual eu queria muito aprender na prática como que a gente cria plataformas de paz, plataformas de discussão, de diálogo, como a gente coloca dois povos que se odeiam, que nesse caso são israelenses e palestinos, que estão em conflito há mais de 70 anos, que não se conhecem. É exatamente isso, Diogo, não se conhecem, eles chegavam lá sem nunca ter conhecido uma pessoa do outro lado. Então, era o primeiro contato, sabe? Tipo, com um povo que você ouve várias histórias desde que nasceu, uma estrutura familiar que já desenvolve essa polaridade, sabe? Então, eu acho o trabalho mais lindo do mundo você criar essa conexão, colocar essas pessoas para dividir em um quarto minúsculo, cheio de morfo. Então, eu acho muito lindo, eu amei a ideia e eu fiquei sabendo através de grupos de Facebook mesmo, não conhecia ninguém que estudava lá. Minha mãe, ela bateu o pé e me falou, Juliana, você vai ser sequestrada, vai ser a próxima morena de Salve Jorge, não vou deixar você ir, mas deu tudo certo. Fui aceita com essa bolsa para estudar lá por esses dois anos e, como você já mencionou, foi uma experiência que mudou completamente o jeito que eu vejo o mundo, desde como que a gente cria esses diálogos através da educação, porque você está trazendo um primeiro contato entre dois povos que estruturalmente tem uma diferença enorme. E vamos desenvolver isso mais à frente. Mas eu queria só mencionar a conexão que isso tem com o História e Arte. O História e Arte é o meu canal de história, vamos dizer assim, não só meu, também dos meus inscritos e do Matteo Cicchini, que é o historiador que me ajuda nos roteiros. Ele é incrível. Então, quando eu percebi que a história não é linear e que tem várias, várias narrativas, isso mudou totalmente o jeito que eu olhava para esse canal. Então, quando eu estava convivendo com esses palestinos israelenses que moram naquele território juntos há mais de 70 anos, mas ainda viveram todos aqueles 70 anos de forma completamente oposta, eu percebi, caramba, não tem como eu fazer só um vídeo sobre esse tema, tem que fazer 10 abordando cada narrativa e elas só se complementam, não são necessariamente opostas, como eu disse antes, mas diferentes. Eu achei isso lindíssimo, sabe? Como o mesmo evento histórico pode ser narrado de tantas formas diferentes. E, além disso, também passei por um processo muito legal de decolonização. Conversando com os meus amigos refugiados, na maioria da África, eu percebi, caramba, a história que eu estou ensinando ali no meu canal é totalmente eurocêntrica, branca, elitizada, e foi um toque, assim, sabe? Que eu tenho que trazer mais narrativas indígenas, mais narrativas de pessoas de movimento negro para terem essa representatividade de uma forma acessível, que esse conteúdo seja apresentado de um jeito mais dinâmico, que literalmente seja para o acesso comum. Então, foi muito bacana essa troca, assim, nesses dois anos. Não, você... Eu já ia complementar a pergunta de como você trouxe toda essa experiência, porque não pode deixar para trás, né? Pois é. E você foi pontual em ter trago essa experiência de forma que as pessoas possam realmente se conectar, né? Porque quando você ouve a história de uma outra pessoa, você começa a se conectar àquela pessoa, né? E, como você disse mesmo, você tem diversas visões, né? Eu tenho uma visão de mundo, a outra pessoa tem outra visão do mundo dela. E é importante que você consiga ter essa aproximação. Muito legal. Eu imagino que, até com todos esses jovens que estavam nessa experiência com você, você provavelmente deve ter várias histórias de cada um ali, hein? Muita história para contar aqui hoje. Exatamente. Boa, show de bola. E aí, agora vamos abrir um pouquinho essa conversa, tá bom? Porque está muito ali. Ah, Ju, depois Arthur, depois Bia. Mas eu quero um pouquinho de cada um hoje, tá bom? E deem o melhor de vocês, que as perguntas são muito complicadas aqui. É um eventão esse, né? Então, nós temos que ter essas perguntas porque vocês também são jovens potência, né? Então, bora lá. Primeira pergunta, valendo um milhão de dólares, tá bom? Opa! Vamos lá. Quem pega essa? Finanças ou matemática ou historiadora? Show. Primeira pergunta, então. Disciplinas, exercícios e provas. Brincadeira. Vamos fazer uma pergunta boa mesmo. Disciplinas, exercícios e provas. Horários rígidos. Vocês se sentiam na escola, digamos, outsiders, né? dentro desse contexto dessas coisas aqui. Tem que ter disciplina, tem muito exercício, tem toda essa enxurrada de coisas, né? E também, complementando a pergunta, que ela não pode ser tão fácil assim, né? Ou se adaptaram, né? Ou vocês se adaptaram bem com o cotidiano escolar? Tiraram boas notas, comportamento? Como vocês descrevem essa adaptação ao modelo durante a sua vida? Assim, nós temos pouco tempo de vida ainda, né? Somos bem jovens, mas como vocês adaptaram esse momento da vida de vocês? Vocês estavam na escola. Arthur, não tá na escola ainda não, né? Tô na faculdade. Tá na faculdade, perfeito. Menino prodígio. Prodígio, prodígio. Show de bola. E forçado, né, Arthur? É puxado. É puxado. Faço física, física é bem puxado. Mas, perfeito. Então, já que você começou dando a palhinha aí, já vai pra você essa pergunta. Como que você se sentiu muito outsider, né? Como você se adaptou a esse contexto, então? Bom, o modelo que as escolas, tanto as universidades brasileiras que fazem é sobre isso. É, tipo, muito exercício, aquele horário rígido, e tudo mais. Seis horas da manhã, correto? Exato. A minha faculdade, ela é noturna. Pelo período noturno. E assim, eu não reclamo dos horários, mas eu reclamo dos exercícios, que é lixa de exercícios, que são exercícios matemáticos. E agora eu tô vendo cálculo de uma variável A e tô vendo também cálculo 1 na faculdade. Isso é bem chatinho. Mas, assim, como eu posso falar, a inteligência a inteligência, ela se manifesta de várias formas. De várias mesmo. Como eu posso falar sobre finanças, com minha amiga que tá aqui do lado, entre outras coisas também. E eu me sentia um pouco reprimido na minha época do ensino médio, porque, como eu falei, eu não era aquele aluno que sentava na frente. Eu era aquele aluno que sentava do meio pra trás. Entendeu? Mas, mesmo assim, eu tirava boas notas. E uma coisa que eu acho até errado eu falar é que eu não dava tanta atenção às aulas. Eu não dava tanta atenção às aulas. E isso eu vim tocar no segundo ano do ensino médio pra frente. Foi no terceiro ano. E aí eu comecei a colocar disciplina na minha vida. Mas, assim, disciplina que eu falo não é aquela disciplina igual ao exército. Tá rígido naquele horário é montar um cronograma de estudos, é me planejar e, dentro desse planejamento, eu criar vários caminhos. Porque o problema do aluno brasileiro é, vamos lá, eu quero fazer faculdade de Direito. Pra mim, fazer a faculdade de Direito, eu tenho que trilhar esse caminho. Mas, você tem que entender que, no meio desse caminho, vai existir alguns obstáculos. Então, é por isso que, dentro desse caminho, você cria outros caminhos e, assim por diante. Quando um der errado, você vai por outro caminho. Esse é o problema do aluno brasileiro. Sem perder a visão. Sem perder a visão e sem perder o foco sempre. Sempre, sempre, sempre. E, outra coisa também, uma dica que eu dou para os alunos brasileiros e, até mesmo, dentro da universidade... Ele já está muito internacional, né, gente? Os alunos brasileiros nos conterram. É porque, assim, tem muita gente que me acompanha, que pega a dica de estudo no meu Instagram, que é de Portugal, na galera dos Estados Unidos. E, uma dica que eu dou é que, quando vai entrar dentro da universidade, ou até mesmo no ensino médio, a maioria das vezes, a gente perde o foco. A gente perde o foco da coisa. Mas, como eu posso falar, muitas amizades te levam a ter o foco. Inclusive, eu tenho várias amizades dentro da universidade que me levam ao caminho exato para onde eu quero ir. e eu tenho amizades que, inclusive, vou encontrar com elas hoje aqui em São Paulo. Legal. E a galera, bem interessante de conversar, bem interessante de debater. Eu chamo isso de levantar a barra da amizade, né? Levantar a barra da amizade. Você quer realmente alcançar algo, você tem que ter amigos que realmente querem ir junto com você. E também não se deixar, se levar muito para a disciplina. Tem aquela frase lá que é o erro também do aluno brasileiro que quando começa a estudar, eu garanto que vocês aqui já ouviram essa frase. Manda. Estude enquanto eles dormem. Persista enquanto eles se divertem. Gente, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona o estudo. Durma enquanto tem que dormir. Exatamente. Não é uma coma quando tem que comer. Exatamente. O amor de Deus. Esse é o erro do brasileiro, entendeu? É tipo, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Nós não podemos misturar as coisas, entendeu? E todo mundo tem o seu tempo também. Exatamente. O que seria de mim sem um mês, sem um acampamento? Por exemplo, isso é essencial, isso é primordial para o ser humano ter aquele seu tempo para se divertir. não é verdade? O nosso córtex orbifrontal, no nosso cérebro, ele recebe uma dose de dopamina e essa dose de dopamina ela é aquela famosa, o bem-estar. Inclusive, eu fiz um trabalho na faculdade sobre isso, o bem-estar. Tem um livro que é o poder do hábito que ele faz, ele pega um rato, ele coloca um labirinto em formato de um T. E um dos lados do labirinto, ele coloca um pedaço de chocolate. e do outro lado, nada. E ele emana um sinal sonoro. O rato, ele prossegue e vai para o chocolate. Ele nunca muda a posição durante um bom tempo. E tem um dia que ele retira o chocolate de lá e o rato vai lá e não encontra o chocolate. É sobre essa dose de dopamina no nosso cérebro, aquele bem-estar, aquela sensação de bem-estar e também aquela sensação de dever cumprido. Por isso que eu digo, nós temos que, como eu posso falar, temos que comemorar nossas pequenas vitórias. Eu tenho a minha maneira de fugir de mim e do arto físico ou arto matemático, eu tenho a maneira de fugir de mim. Eu acredito que todo estudante deveria também ter sua maneira de fugir do seu estudante ou então do meu eu interior. Entendeu? É basicamente isso. Arthur, eu posso só fazer um comentário? Assim, mando o que você falou. Você conversou um pouco sobre foco e dedicação, assim, não necessariamente de um jeito meritocrático. Mas a gente tem que lembrar que o sistema, muitas vezes, ele não abraça todo mundo da mesma forma. Verdade. Então, às vezes, não importa o quanto você se esforce, aquele sistema não vai estar abraçando suas dificuldades. E isso será principalmente para pessoas com déficit de atenção, dislexia, não importa quantas horas você vai passar olhando para aquele livro, aquele conteúdo não vai entrar na sua cabeça. Porque a sua abordagem, a abordagem do sistema educacional não se encaixa com a sua forma de aprendizado. Isso acaba acarretando em várias pessoas desde pequenas achando que são burros porque aquele sistema não abraça suas dificuldades. E esse é um problema enorme, sabe? Da gente não ter diferentes metodologias sendo aplicadas e a pessoa pensa, não, eu estou perdendo o foco. Mas, na verdade, você simplesmente não está sendo abraçado pelo jeito da educação, do jeito que está sendo feito ali naquela sala de aula. E eu queria trazer uma historinha de quando eu tinha 10 anos, olha só, 10 anos, cara, toda a prova que eu ia fazer me dava uma dor de barriga danada. Ficava nervosa, tinha crise de ansiedade porque fazer uma prova com 10 anos isso não está certo. Uma criança de 10 anos tinha que estar correndo, comendo areia, não ficando nervosa porque ia ter uma prova no dia seguinte. Eu não conseguia dormir, eu passava mal, às vezes, não conseguia sentar lá e fazer a prova. E por quê? Porque eu achava que aquela nota ia avaliar o meu valor, ia dizer, tipo, se eu sou inteligente ou não. E eu acho que isso é outra dificuldade que muitos alunos que não se encaixam nesse sistema enfrentam, de ter vários problemas de saúde mental relacionados a isso e não serem validados por uma prova, não serem validados por uma nota. Então, eu acho que é outro assunto muito importante da gente trazer. E como que eu tratei isso, dessas dores de barriga loucas que davam toda a prova? É quando a escola começou a me oferecer a oportunidade de ser protagonista e ver que aquela nota é uma parte, mas eu sou muito mais do que isso. E foi quando eles criaram um concurso de desenho. Então, caramba, eu fiquei muito animada só pela oportunidade de fazer um desenho para a escola. E, nossa, eu passei vários dias planejando aquele desenho e teve um voto popular, meu desenho ganhou. E, cara, aquilo, nossa, me deu um sentido, assim, sabe? Um propósito, uma gratificação. Porque talvez naquela prova de matemática eu não estava vindo bem. mas eu ainda era uma desenhista, ainda era uma pessoa criativa. E a escola tinha matado esse meu lado por muitos anos. E quando eu recuperei ele através desse concurso de desenho, foi uma alegria enorme. Eu vi que tudo bem. E a escola precisa ter mais iniciativas, assim, de reconhecer esses alunos que não estão vendo o seu valor ali na prova de matemática. Então, esse concurso, cara, foi tudo para mim. E aí que eu comecei a me envolver cada vez mais em projetos. A mesma escola teve uma iniciativa de um concurso de leitura. Então, o aluno que lesse mais livros no ano inteiro eu ganhava, sei lá, 100 reais. Eu, caramba, eu preciso desses 100 reais. Então, o ano inteiro, cara, eu desenvolvi o hábito de leitura para ganhar esses 100 reais. E, desde então, eu não parei, sabe? E a cada livro que você lia, tinha que escrever um resuminho. Então, ali eu também comecei a escrever, me apaixonei por escrever. Então, no final, aquela prova de matemática não tinha mais nenhuma importância para mim. eu fazia tranquilíssima. E isso até aumentou o meu desempenho porque eu consegui um propósito. Eu vi, cara, na verdade, tá bom, talvez em matemática não seja tão boa, mas em redação e em desenho eu sou muito boa. Então, eu tenho um outro valor aqui. Eu acho muito importante esse reconhecimento, a escola dar esse reconhecimento para os alunos que não se veem ali nos seus objetivos acadêmicos. Show. E até para nós não ficarmos só nessa pergunta, porque eu tenho mais, senão nossos telespectadores aqui vão perder todo esse conteúdo maravilhoso que esses jovens estão para nos oferecer aqui hoje também. Então, já vou passar para você, Bia, essa daqui é boa. Vocês são jovens talentosos, você também, no caso, entre eles, vocês são jovens talentosos com realizações importantes. Segundo a experiência de vocês, claro, quais são as transformações necessárias às escolas para refletir essa sociedade, essa nova sociedade de modo a promover talentos dos alunos e prepará-los para profissões do futuro, capturando o máximo de oportunidades. Em resumo, como vocês, como esses talentos que vocês têm podem se refletir na escola e, é claro, como a escola pode ajudar vocês a capturar o máximo de oportunidades. Como a Ju comentou, um concursinho ali oferecendo 100 reais fez ela devorar um monte de livro. Se aparecesse para mim lá um concurso de montar um negócio, eu ia ser o primeiro ali e ia talvez montar minha equipe lá e já começar a vender para todo mundo. Então, eu queria saber de vocês, você, Bia, agora, dando essa resposta para nós. Boa, Diogão. Olha, eu acho que muito já foi falado aqui pela Ju e pelo Arthur. Eu acho que o ambiente escolar, a gente ainda tem um modelo de ensino que é tão parecido, que nos remete ao século XIX, as cadeiras viradas para frente, professor falando o tempo inteiro, aulas extremamente positivas. Isso faz com que pareça que o conhecimento, que a aprendizagem, ela está só relacionada àquele formato de estudo, que é o de copiar, que é o de gravar, que é o de reproduzir. Então, você não incentiva aquelas crianças, adolescentes, aqueles jovens a pensar de forma crítica, a desenvolver um olhar mais social, a se preocupar com causas, encontrar o seu propósito a partir de outras experiências que não estão necessariamente dentro da sala de aula. Então, eu tenho uma defesa muito grande para a gente ter metodologias mais ativas de aprendizagem que tragam o aluno como protagonista desse processo de aprendizagem, não só como receptor daquele conhecimento que muitas das vezes a gente nem sabe por que a gente está recebendo. A gente está ali e perguntando por que isso é importante para a minha vida. Então, é muito importante que eu vejo que todas as disciplinas podem ser conectadas com problemas, com soluções, com questões muito reais que estão relacionadas ao dia a dia do aluno, independente do lugar do Brasil, do lugar do mundo que ele esteja. Então, não é que não seja importante, talvez, você sempre questiona, por que eu estou aprendendo a fórmula de Bhaskara? Dá para conectar isso com a realidade do aluno e mostrar em algum lugar que ele possa desenvolver, mostrar para ele que existe também uma questão de desenvolvimento de lógica, de horizonte. Então, tem tanta coisa, é tão rica esse processo de aprendizagem e a gente acaba reduzindo isso a copiar e colar. E principalmente hoje, gente, que falando sobre o tema da mesa, que é a geração alfa, essa geração vem com o celular na mão, tablet, acesso ao computador, internet, grande parte do Brasil. então é uma geração que consegue informação muito fácil. E aí existe esse questionamento, qual o papel do professor nesse processo? A gente não depende mais do professor para buscar a fórmula de Bhaskara lá, se for o caso, no YouTube ou na internet, entender o porquê, estudar para a prova. Então, qual é o papel do professor nesse processo? Ele tem que ser ressignificado, já deveria ter sido. O papel do professor é ser um facilitador do processo, é compartilhar, entender a criança, conversar com ela, entender a realidade dela, ouvir, aprender junto, e trazer a perspectiva dele, as experiências dele para diversos assuntos. Então, esse processo sai muito dessa relação unilateral e ele começa a ser efetivamente uma troca. Então, o meu processo de aprendizagem foi muito assim, até complementando um pouco da outra pergunta, eu consegui me ver como um ser humano muito mais múltiplo e diverso e com múltiplas possibilidades porque eu tive professores que desempenhavam o papel de facilitador, que me mostravam caminhos e que me direcionavam, me apoiavam ao longo do processo, não ditavam coisas por mim. E isso fez com que um mundo de possibilidades se abrisse em que eu pudesse escolher o que fizesse mais sentido para mim. Então, acho que isso é parte do sucesso do processo de aprendizagem real que a gente quer hoje para todos os brasileiros. Verdade. E por isso que você é Forbes Under 30. É disso que nós estamos falando. E até trazendo um pouquinho para vocês, também, discutir um pouquinho disso, quais são essas transformações que vocês acreditam também que a escola... Bia citou aqui o professor eu tive diversos professores bons, mas hoje, estou com 28 anos, já saí da escola há algum tempinho, estou na universidade também, Arthur. Porém, hoje nós temos um novo modelo de ensino, nós temos uma nova realidade. Quais, além daquilo que a Bia falou, quais outras transformações que vocês acreditam que devem serem feitas ou que até estamos falando de outras pessoas, que dependemos de outras pessoas nessa pergunta, mas que o jovem também, eu, o jovem, o que eu posso fazer? Beleza, eu posso me dar bem ali na matemática ou não, mas em algum outro momento eu posso escolher aquilo que eu gosto e focar naquilo. Como que vocês podem trazer alguma coisa para nós? o que eu vou falar parece até engraçado, com 13 anos de idade eu descobri descalculia. Descalculia? Caramba! Eu tinha muito problema com matemática, muito, muito, muito problema com matemática. Até eu conheci uma professora de matemática e... Elisângela, o nome dela, e essa professora de matemática ela puxava bastante na orelha, ela falava assim, você tem noção, eu não sabia dividir e multiplicar. já saindo do ensino fundamental, eu não sabia dividir e multiplicar. Eu falei, caraca, é isso que eu realmente quero. E eu percebi que... Uma coisa que eu sempre falo nas palestras e lives que eu faço, vamos usar o exemplo de uma criança. Quando você quer que uma criança desenvolva um certo conhecimento em qualquer área, começa pelos brinquedos e a influência dela. Como foi que eu comecei na área da astronomia? Eu comecei na área da astronomia assistindo Cavaleiros dos Zodíacos, que é aquele anime lá, que eu só falo que é desenho, o Brasil inteiro me condena, aquele anime. E eu vi algumas constelações e pela noite eu identificava algumas no céu, algumas constelações de um zodíaco. E eu vi, caraca, eu quero seguir esse rumo. E quando eu entrei na escola, alguns professores, tipo, da área de exatas, viam que eu realmente tinha esse problema com matemática e, por incrível que pareça, eu faço física hoje, isso é bem contraditório. O que eu vejo que as escolas deveriam mudar ou deveriam transformar, que é melhor, mais fácil do que mudar, é justamente isso, a percepção visual, a percepção visual do jovem, como eles enxergam a escola, a maneira que eles enxergam a escola e também a maneira da didática que eles passam para o aluno. A maioria dos professores é abrir o livro, falar, e esperar que o aluno absorva aquilo ali. Só que, tipo, o que eu falo para você, eu estou entendendo o que eu estou falando, mas a maneira que você recebe, você é o receptor, já é outra maneira. Na época do meu ensino médio, meu ensino médio foi totalmente defasado. Eu entrei, no primeiro ano do ensino médio, minha escola entrou em reforma. A gente teve que, nós tivemos que sair da escola e estudar em um sítio. Se você tem uma noção, a gente colocava cadeiras embaixo de uma jaqueira, pé de jaca, e lá colocava o quadro na jaqueira e passava a aula. E olha que era em período integral, viu? Ia de manhã e voltava de 5 e 20 da tarde. Eu não estou com medo do período integral, não estou com medo da jaca cair. E já aconteceu o caso de jaca cair na cabeça do aluno. Assim, seria bom se fosse uma maçã, referência a Newton. o quadro na jaqueira. Mais levinho também, né? É versão brasileira. Exatamente. E quando terminou o primeiro ano e entrou o segundo ano, também foi no sítio. E lá foi o que piorou. Além de ser no sítio, faltou professores de matemática, de química e de física. Na época, eu lastionei matemática e física e química. Agora vamos entender porque ele é bom em matemática. Ele virou professor. Tem umas fotos minhas nas redes sociais da escola que era dando aula e eu fazia isso 0800, totalmente de graça. E o que eu mais via nos alunos, eu lecionando física, o que eu mais via nos alunos que eles gostavam de visualizar e depois eu explicar o que foi que aconteceu. Geralmente, a gente estava estudando balanceamento químico, algumas reações químicas. Eu levava bomba para a escola de sódio, de soda cáustica, que é o NaOH, e levava também vários experimentos, como aquela pacha de elefante que é com potássio. Depois eu explicava no quadro o que foi que aconteceu e a galera ficava caraca. Inclusive, tem uma galerinha boa que até hoje me segue nas redes sociais por causa justamente disso, dessas aulas que eu dava. E eu descobri pouco tempo que tem um cara que eu dava aula de química para ele e ele quer seguir o ramo de química porque ele se apaixonou pelo método que eu expliquei. Você já fez aquele experimento do ovo entrar dentro da garrafa inteiro? Isso aí é um experimento de pressão atmosférica. Ele coloca um alã de algodão dentro de uma garrafa, ele vai consumir o gás oxigênio que está dentro, vai liberar CO2, que é o gás carbônico, e como deu uma diferença de pressão, ele vai sugar o ovo para dentro da garrafa. E é o mesmo experimento aquele que é da vela. Coloca uma vela num prato com água, acende a vela, coloca o copo em cima. Ele vai consumir todo o CO2 de dentro e vai sugar água para dentro até apagar a vela. E eu fazia isso também. Eu fui escoteiro seis anos e teve uma época que eu tive que cuidar dos lobinhos, que os lobinhos é a galerinha menor dos escoteiros. E eu também percebi que eles gostam da visualização e depois da explicação. Bom, eu passei por várias fases da minha vida, por várias meses, estou passando inclusive agora na universidade, que eu vejo que realmente a galera gosta da percepção visual. A galera gosta de ver. e depois, claro, tem a teoria, tem o modo prático e depois tem a teoria. Você conquista, você conquista a pessoa quando ela vê e, nossa, eu quero tentar fazer, eu quero entender o porquê. Pega pela curiosidade. Acho que eu teria gostado de química, se fosse Arthur dando aula. Eu também quero ter aula que fosse Arthur. Eu até falei para você que eu queria, quando eu era pequena, eu via as estrelas, eu falava, eu quero ser astrônoma. Aí eu fui lá num dia, falar com, no centro lá do Rio, vou assistir uma palestra para saber como é a astronomia. Aí chegaram, não, você tem que saber muito sobre química e física. Aí eu, não é pra mim. Se fosse você professor, já teria o quê? Talvez hoje eu ia trabalhar com finanças e astronomia ao mesmo tempo. seria com Elon Musk. Elon Musk. O empresário. E já pegando, já pegando, passando para a Ju, porque eu fiz duas perguntas nessa. Como o jovem, então, percebendo que, muitas vezes, vai ter que tomar a frente de algumas ações, e nem sempre vai ter essa oportunidade, ou, infelizmente, uma oportunidade que se foi criada, de ser um professor, e como que o jovem, então, ele pode maximizar essas oportunidades durante o período dele na escola? Entendendo que nós temos celular, nós temos computador, ou quem não tem, como eles podem se adaptar ou conquistar essa oportunidade de se conectar? Nossa, Diogo, eu acho que é aí que entra exatamente o protagonismo jovem, da gente criar nossas próprias oportunidades dentro da escola. Estou falando mais do nível ensino médio, mas a gente se limita àquilo. nossa profissão é estudante, e é isso, eu vou para a escola, vou estudar, e chego em casa, e é isso. Mas, na verdade, não. Essa acaba sendo uma das épocas da vida que a gente tem mais tempo livre, de uma forma ou outra. Claro que muitos estudantes ainda têm que conciliar o estudo com o trabalho, mas, ao mesmo tempo, é ali que a gente deve criar o nosso envolvimento social, de alguma forma, sabe? E foi assim, no segundo ano do ensino médio que eu decidi, cara, eu quero uma experiência de educação maior do que isso. E fui para a internet, fui ver algum fórum de jovens que estavam se movimentando. Aí eu descobri um bocado de adolescente da minha idade que já estava com ONG, com mais de 500 voluntários, e eu, caramba, como uma pessoa da cidade conseguiu fazer isso? E eu vi que era muito possível. Além disso, também fóruns de estudar fora. Uma bolsa de estudo, cara, eu não sabia que isso era possível para o ensino médio. Todo mundo fala, ah, sei lá, se você quiser fazer um mestrado quando já estiver mais velha, mas, poxa, vou ter que esperar tudo esse tempo, sabe? Nunca soube que existiam essas bolsas de estudo. E foi na internet, nessas comunidades de pessoas dessa idade também que eu descobri. E muitas outras oportunidades, como Olimpíadas, que nunca foram abordadas na minha escola. Minha escola era assim, ah, você vai passar no vestibular, e é isso. Não existia oportunidade, não existia essa oportunidade de você ser ativista, de você ser protagonista da educação. E nisso eu comecei a apresentar para os meus próprios professores, olha, aqui na aula de história, por que a gente não traz Olimpíada de História aqui, Olimpíada de História brasileira? Por que a gente não organiza vários grupos e a gente se envolve? E nisso a escola toda se mobilizou, foi super bacana. Então essas coisas fora da escola que a gente pudesse envolver mudaram totalmente o meu rumo. E essas são as coisas que meus professores não eram cientes, sabe? Eu comecei a trazer, está tendo um concurso de redação do Mercosul, olha que legal, por que a gente não participa? E várias outras coisas que foram despertando nos alunos, esse interesse assim, fora da sala de aula. E é, voltando àquilo que eu disse, você reconheceu o seu valor fora do ambiente da sala de aula, que existem tantas outras possibilidades e talvez aquele estilo ali não seja para você. e voltando aqui ao que o Arthur falou sobre esse incentivo visual, cara, isso eu acho que foi tipo uma coisa que mudou muito o rumo do jogo para mim. Porque, ó, já sou desenhista, né? Desde criança gostei muito de desenhar. E na sala de aula, só ouvindo o professor falando não fazia sentido para mim. Não fazia nenhum sentido. Entrava por uma orelha e saia pela outra. E eu só ia entender a matéria quando eu chegava em casa e colocava para assistir no YouTube num vídeo de 10 minutos que o professor falou em 3 horas e numa forma super dinâmica, desenhada. E aquilo fez muito sentido para mim, cara. Eu percebi, cara, a gente precisa de mais conteúdo, sim. E isso incentivou muito essa minha criação do História e Arte. Porque eu vi um dia numa aula de história um videozinho de 5 minutos sobre Roma Antiga. E, gente, até hoje eu tenho na minha cabeça cada frame desse vídeo. Sério, aquilo me marcou muito. Eu achei muito lindo, muito legal. Aí eu pensei, cara, por que só existe esse vídeo e na internet em português? Por que a gente não tem mais? Aí eu comecei a fazer esses vídeos tentando ser acessível aos jovens com a linguagem dos jovens, não a linguagem de um professor que parou no tempo há 30 anos. A gente tem que se adaptar à linguagem do jovem e trazer esse incentivo visual. Mostrar mapas, mostrar vídeos, mostrar fotos. Principalmente quando a gente está falando de um assunto como esse, que tem tanta coisa visual para mostrar, tanto material que na sala de aula acaba sendo ali só o storytelling, só a historinha ali narrada que alguns vão pegar, alguns já vão estar dormindo porque, fala sério, são 8 horas da manhã. Você não pode obrigar um aluno a estar totalmente presente. Não, e pegando isso, Ju, eu vejo que, infelizmente, por mais que nós queremos aqui explanar que todo mundo está conectado, e é uma grande mentira. Eu já participei de uma pesquisa que 40% da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Mas o que eu vejo dentro de vocês é o quê? é que quando nós enxergamos o problema, nós temos essa percepção, como você falou, tem essa oportunidade. Você viu um problema e também trouxe... Nós temos a capacidade, como jovens, de trazer soluções. E trazer soluções para a prática, não só para a teoria. E é importante, nós que temos hoje oportunidade, acesso, se você vê um problema, você buscar solucionar, finanças, astronomia, trazer essa parte de matemática, tomar o problema também para si. Porque se você tem a habilidade, você tem a capacidade, putz, vai para frente, tenta resolver, porque tem tantas pessoas que vão ser abençoadas e ajudadas pelo seu... pelo aquilo que você é, aquilo que você vai trazer. então eu vejo isso que hoje, como jovens, nós precisamos sim tomar a frente desses problemas. Não podemos deixar outras pessoas abrirem os olhos, porque às vezes estão em outras realidades, tem outras histórias, não é, Juliana? Com certeza. E nesse assunto, eu queria só ler uma frasezinha que tem tudo a ver com isso, que numa dessas viagens, estudando, eu li numa parede e pensei, caramba, que coisa linda, que é quem tem o privilégio do conhecimento tem a responsabilidade de compartilhá-lo. Então, eu acho que isso se aplica a todo mundo aqui, já, o que vocês estão fazendo. A gente tem esse privilégio, como você disse, menos de 40% da população no Brasil tem acesso à internet, a gente que tem, tem que tornar isso mais acessível, a gente que tem acesso a uma educação de qualidade tem o dever de levar isso para as massas. Então, acho que super se encaixa com o que você disse. Isso é muito ponto, que eu acho que hoje, como a gente tem acesso a muita informação, parece que essas barreiras foram colocadas abaixo, tem essa estigma de que não. Esses muros, hein? Hoje, você clica em qualquer lugar e você acha qualquer tipo de informação. Isso realmente é verdade, mas a gente acaba esquecendo que existem bolhas, você não pode pesquisar sobre aquilo que você não conhece. Então, se a gente está falando de realidades mais periféricas, com menor acesso, com mais dificuldade de recurso, como é que eu vou esperar que aquele jovem busque oportunidades que ele nem faz ideia que existem no mundo? Então, acho que o processo de aprendizagem, e por isso que não é só sobre o conhecimento tácito ali da coisa, ele também passa por você aprender a aprender, ver outras possibilidades para tocar o seu próprio processo de aprendizagem, aprender a pesquisar, aprender a buscar coisas que estão para além da sua bolha. Essa independência, né? Exatamente. Isso não é um processo também muito fácil. Então, o Brasil, ele é muito complexo, ele tem múltiplas realidades e dificuldades, mas ele também tem muita riqueza, né? A complexidade, a diversidade, ela traz muita riqueza também. Então, isso precisa ser valorizado nesse processo. Eu tenho três perguntinhas para nós finalizarmos o nosso papo e eu quero ouvir de cada um aí, tá bom? Então, começando pela Bia, aqui, a pandemia, ela intensificou diversos problemas, né? Enquanto alguns não tinham um professor na sala de aula, outros nem têm sala de aula mais, né? Então, como o Bia, você acredita que hoje nós, eu sei que é uma pergunta muito difícil de se responder, como você acredita que hoje nós podemos, com toda, acreditamos aí, esperamos voltar, solucionar alguns desses, superar alguns desses desafios que foram gerados pela pandemia? Bom, eu acho que o primeiro passo é a gente entender o tamanho do problema, né? A gente parte do princípio de que há um problema, a gente não sabe quem foram essas pessoas afetadas, agora a gente tem mais pesquisas, né? Já tem um tempinho da pandemia, mas a gente precisa entender mais sobre a realidade dessas pessoas afetadas, a gente precisa entender mais onde elas estão, estão mais nos interiores, né? São mais mulheres, são mais homens, são pessoas negras, são brancas, indígenas. Então, essa dificuldade, ela passa também por questões estruturais e ela performa, né? Ela se mostra de forma diferente. Então, não existe uma fórmula única e é muito difícil, né? Eu fiquei pensando muito nisso, assim, falei, mas que fórmula? É muito difícil, porque nesse sentido a educação é muito rica, né? Ela se adapta às necessidades e às questões daquele espaço. E o que você diria, então, para uma pessoa, a um jovem hoje que saiu da escola? Olha, acho que o primeiro passo é você voltar a acreditar que é possível, né? Acho que no momento que a gente está, está todo mundo tão desolado. E eu estou falando de todo mundo, assim, as pessoas privilegiadas estão desoladas, né? O que dirá às pessoas que não têm esses recursos e não têm esses privilégios? Então, está todo mundo numa fase, né? De um Brasil tão difícil, né? com tão pouca perspectiva. Só eu pesquiso há pouco tempo mostrando, né? Que a nossa geração agora de jovens entre, se eu não me engano, 15, 25 ou 29 anos é a geração mais infeliz, com menos perspectiva de futuro, com menos perspectiva de possibilidade do mercado de trabalho. Então, se a gente começa, se a gente se coloca nesse espaço, né? Parece que nada faz sentido, né? Você não vai querer trabalhar, você não vai querer estudar, parece que não tem esforço que faça com que você chegue lá. E acho que é isso que a gente tem que derrubar de cara, né? Mostrar que não. Está difícil sim, muito mais para uns do que para outros, mas que é possível, né? De que é possível a gente junto fazer isso acontecer. Então, acho que no momento em que o país está tão dividido, né? A gente tem que buscar essa união, por quê? Porque a base do país, que é a juventude, né? O futuro, todas as perspectivas positivas que a gente tem nessa juventude está ficando de lado em prol de várias outras questões. Então, essa união é muito importante, mostrar que é possível é importante. E por isso que eventos como esse, tantos outros que estão acontecendo, né? Com jovens como a gente, eu me incluo aqui como jovem também, tantos outros que têm despontado no Brasil. Eu sei que, às vezes, é difícil a gente mostrar um jovem, né? Outro jovem. Parece uma coisa muito meritocrática e não é esse o ponto. O heroísmo, né? É, não é... A gente não está aqui como herói, né? Mas a gente está aqui como uma representatividade que é importante, porque a gente mostra que é possível. E, às vezes, é só isso que você precisa para se agarrar e falar cara, é esse lugar que eu vou chegar, sabe? Então, eu acredito que é esse mix, né? De você entender melhor da realidade, de você ter escutativa, de você se aproximar das pessoas, buscar essa união. E cada representante dos seus espaços, por mais pesada as vezes que isso seja, acaba abrindo possibilidades que a gente nem imagina para uma galerona, né? Como o seu aluno que foi estudar química, né? Porque ele viu você como professor. Você já jogou a bola para ele. Educar, por exemplo, é perfeito. Jogou a bola para ele, então vamos contigo, Arthur. Se espreguiça aí, levanta que tem coisa boa para você, né? Não estamos aqui no pé de jaca, mas a coisa está boa. Então, Arthur, responde aí para nós rapidinho. Se você pudesse criar um projeto hoje para solucionar o problema da pandemia, da evasão escolar, desse lado educacional, você como um professor, porque você já foi um professor, e você é hoje, né? Tem lives, tem um monte de coisa. Dá uma paninha para nós. Que projeto que você criaria? Pensa grande, hein? No caso, seria um projeto por causa da pandemia. Essa parte educacional, né? Que a pandemia trouxe mais latente, né? De uma forma mais latente. Como você mesmo mencionou, falou que 40% da população brasileira ainda não tem acesso à internet. se torna um pouco difícil e inviável a educação abraçar todo o país na questão pandêmica. Porém, ainda existem alguns projetos relacionados a isso que, inclusive, está tendo até agora, que é o Starlink, que eu indico até vocês a pesquisarem, que é sobre um Elon Musk. Ele envolve até astronomia. Ele está colocando... Se você olhar para o céu noturno, você vai ver vários pontinhos no céu e esses pontinhos são satélites que estão conectados uns aos outros e ele tenta mandar a internet, vai tentar mandar a internet para o mundo inteiro. Isso entra a parte também da globalização. Na verdade, um projeto que eu, como professor, eu vou dizer como no olhar de professor, eu tentaria disponibilizar para cada aluno, como eu posso falar, de uma maneira didática sem precisar de... Esse torna um pouco difícil. E não joga aquilo que você quiser, rapaz. Manda. Porque aqui você tem seu Elon Musk. Eu estava formulando a resposta para essa pergunta que você fez para ela. Você fez outra pergunta para mim. Mas vai. Você é inteligente. Manda aí para nós. O que você acha? Então, pelo que eu entendi, a internet seria a solução. Que você traria o acesso a ela... Por mais que, tipo... É impermeável. Nunca iremos conseguir disponibilizar 100% de internet para todo o país. Sempre vai existir alguma minoria que não vai ter acesso à internet. Isso é um problema grave do Brasil. É um problema grave mesmo. E um projeto que eu faria é disponibilizar para cada aluno de uma rede ou pública de ensino ou privada. Como ela mesma falou. Eu citaria até o projeto dela que é o História Arte. Não é isso? E eu tentaria de alguma maneira disponibilizar isso para cada aluno sem precisar de que ele saia de casa. Sem precisar de que ele saia de casa. Receber de alguma maneira na sua casa essa maneira didática de ensino. também tinha a parte do aluno que já não estava presente na aula só de corpo presente mas a alma estava em outro lugar e a consciência também que no caso o aluno tem dislexia ou descalculia. É bastante difícil para um aluno que tem dificuldade em matemática sentar e assistir uma aula online de matemática. É difícil. É bastante difícil. A realidade do papel e caneta na mão é totalmente outra. Show. Só a última pergunta então para você rapidinho se você pudesse dar um recado então Ju e aí já depois vocês já trazem já traz uma consideração final tá bom Ju e vocês também trazem tragam umas palavras finais mas se você pudesse dar um recado para um jovem com potencial e desafios que você teve o que você diria? Ah, essa é uma pergunta muito difícil mas eu acredito que seja o protagonista da sua própria educação mesmo que a sua escola não tenha os recursos ali para te apoiar existem pessoas existem projetos aí no mundo afora que vão reconhecer o seu valor vão reconhecer o que você tem para contribuir para a sua comunidade para o Brasil então não desista por causa do ambiente que você está e se você tem acesso à internet pesquise outras formas de se envolver pesquise como você vai iniciar o seu objetivo o seu sonho e se contatar com pessoas que vão te ajudar a alcançar esse objetivo então por mais que os meios te limitem existem pessoas incríveis que estão ali que com uma boa vontade de te ajudar exatamente então vamos lá Bia traz para nós uma coisa que a Gil trouxe que eu acho muito importante é esse olhar da história a partir do momento que você se conecta com a sua história as coisas começam a fazer muito mais sentido eu me formei administração trabalho com finanças mas eu fui fazer pós em história e cultura africana e afro-brasileira que incrível e sempre me perguntam por que você foi ter na história porque enquanto uma mulher negra no Brasil eu não me via nesses espaços não me via nesses espaços de protagonismo eu não me via dentro do mercado financeiro desse mundo das finanças outras meninas mulheres como eu eram pouquíssimas e eu também não me via nos livros de história era como se eu não estivesse ali então eu fui buscar essa história eu fui buscar na história da minha família eu fui buscar na minha ancestralidade eu fui buscar outras fontes para conseguir me reconhecer nesse espaço entender quem eu sou hoje para a partir disso construir o futuro que eu quero estando nos lugares que eu mereço estar que eu quero estar então eu acho que essa seria a primeira dica busca sua história entenda de onde você veio porque assim você vai conseguir se reconhecer no espaço que você está e vai encontrar o que você quer mudar e a partir disso vai construir seu próprio caminho e o último ponto eu sei que a gente está no final mas o Arthur trouxe uma coisa muito importante também na fala dele que é sobre estar com pessoas melhores do que você e para isso a gente não precisa de internet a gente não precisa de grandes acessos a gente só precisa estar sempre conectado com pessoas que você enxerga que tem visões diferentes que tem outras perspectivas e isso faz com que você a gente acaba sendo a média das pessoas que a gente convive então busca estar sempre com pessoas melhores com pessoas com outras perspectivas com histórias diferentes porque a gente aprende com essas diferenças e isso vai fazer com que você evolua em todos os sentidos e vai lá Arthur solta para nós rapidinho bom como a Bia falou nos conhecermos bom eu vim do nordeste cara e para mim isso é uma grande representatividade é um orgulho muito grande porque eu cheguei a ter acesso à internet e faz pouco tempo pouco tempo que eu falo é 3, 4 anos e quando eu tive acesso à internet eu percebi a gama de coisas e a gama de oportunidades que eu poderia ter eu nunca paguei cursinho para estudo nunca como eu posso falar nunca paguei apostilha de estudo foi tudo catado da internet na época eu ainda peguei uma bicicleta rodei na minha cidade nas bibliotecas e falando que eu queria estudar que eu queria passar no Enem algumas bibliotecas me deram alguns livros que não podia fazer isso mas deram alguns livros outros eu busquei fontes dentro da internet rodei rodei achei algumas apostilas estudei consegui me ingressar na universidade e uma dica que eu dou também mais uma mais uma dica para a galerinha é não se basear não se basear em outras em outras como eu posso falar em grandes pessoas que você consegue você consegue absorver de outras pessoas algum exemplo mas você seja seu exemplo principal você se tornar um exemplo eu sou a pessoa que eu queria ser entendeu eu nunca tinha pensado que há tipo há cinco anos atrás eu queria ser eu agora entendeu eu não daria nada para ser outra pessoa eu quero ser eu eu me represento e para mim é uma grande oportunidade estar aqui presente hoje e também uma coisa que eu sempre falo é tipo nunca perder as oportunidades não deixar escapar nenhuma 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 sensacional o nosso papo turma muito obrigado já que você está nos assistindo hoje por favor deixa seu like deixa seus comentários sigam essa galera nas redes sociais tá bom e principalmente eu quero agradecer a Fundação Telefônica em nome da Fundação Telefônica Vivo tá bom esses talentos que estão aqui Arthur Bia Juliana que nos fizeram companhia né e poxa quero agradecer você também que nos acompanhou hoje e é claro fiquem ligados que vamos ter daqui a pouco a Kimani nossa próxima convidada para falar aqui ela vai estar fazendo um slam daqui a pouquinho Música 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 Legenda Adriana Zanotto